Oi gente, tudo bem? Eu sou Jane, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jane Crochete. Gente, o vídeo de hoje é rapidinho, na verdade para mostrar o que eu tô fazendo e falar um pouquinho da minha ausência aqui no canal, tá? Eu nem iria gravar esse vídeo, gente, eu tava crochetando, fazendo esse tapete aqui, ó, que lindo que tá ficando, né? Essas combinações aqui também. E é legal também trazer essas combinações para vocês, né? Já que se vocês tiver sobrinhas aí, quiser fazer, fica bem legal. Esse tapete parece ser, assim, difícil, chatinho para fazer, mas eu acho ele muito econômico, eu amo fazer ele e, assim, é campeão de venda aqui para mim. Gente, eu tava doente, fiquei mais de 20 dias doente e todas as minhas encomendas, elas ficaram todas praticamente, assim, uma atrás da outra, não teve mais nem como, todas passaram do prazo de entrega e aí eu fiquei muito atolada com os meus trabalhos, com os meus serviços, né? Das encomendas e aí acabei não postando passo a passo para vocês, eu tô em dívida. Gente, já tem quase 20 dias que eu não posto vídeo aqui no canal e eu tava crochetando esse tapete ali e pensando, meu Deus, quanto tempo faz que eu não posto vídeo, não falo com as meninas lá do canal? Então, eu vim aqui falar, tá? Esse tapete aqui, eu confeccionei ele no azul royal, azul piscina e cru, né? São dois, são um barzinho e, gente, eu parei ele para vocês verem o quanto de coisa que eu tô fazendo. Eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês verem que não é brincadeira. Esse jogo aqui, ah tá, e tem vídeo aula aqui no canal, tá? É jogo de banheiro love, tá bom? Desse jogo, desse tapete aqui, tá, gente? Tô também fazendo, olha, esse jogo de banheiro. Olha que lindo, esse aqui é o jogo de banheiro flor pipoca, tem passo a passo aqui no canal também. A cliente pediu de uma cor só, né? Aqui é o tapete da pia, todo confeccionado no vermelho fio 8 e as florzinhas aqui eu fiz elas no amarelo, tá vendo? Olha que lindo, gente. Esse jogo tá maravilhoso. Aqui é o tapete da pia e eu tô, é, confeccionando ainda, ó, a tampa do vaso. Olha só, já tô aqui na carreirinha, é, pro bico de acabamento, ó. Carreirinha aqui, pra fazer já o biquinho de acabamento e depois o tapete pé do vaso. Então, eu tô usando um quilo, ó, já usei quase todo, né? Como é uma cor só? Eu criei que não, aquilo não vai dar. Também, gente, olha, fiz esses, no sábado, eu fiz esses dois, fiz dois tapete love, olha, que lindo esses. Essa cor aqui é o salmão, cinza e cru, eu não tinha feito ainda nesse, nessa, com essas cores aqui vocês já viram bastante, que é o cinza e rosa, né? Aqui é salmão, não é rosa, que é cinza, rosa e cru. E aqui o meio é rosa e o bico é cru, ou o bico é cinza. Porém, esse eu quis mudar um pouco, tava com os fios ali e fiz o cinza na base, ó. Deixa eu fazer assim pra mostrar pra vocês. O cinza na base, depois eu vim com salmão pra fazer o bico de acabamento. E aí, eu quis dar um pouquinho, né? Fazer um pouquinho de graça aqui e coloquei o cinza aqui também, nos pontos altos duplo em relevo. Então, aqui eu fiz esse tapete, né? Que é o parzinho. Ó, tem mais outro aqui. Esses já estão concluídos, graças a Deus. São dois. Quando eu fiz até um... Olha, gente, que cor linda que tá? Ah, meu Deus, tá perfeito esse aqui. Tô confeccionando também esse jogo de banheiro. Na verdade, já tô finalizando. É... Também é outro love, ó. Esse aqui já é o amarelo ouro, cru e café com leite. Esse aqui é o tapete já da pia. E eu tenho aqui as duas peças que são a tampa do vaso, que falta fazer o bico de acabamento. E o tapetinho em pé da pia também, que é pra fazer o bico de acabamento. Então, desses aqui também, pra concluir. Esse aqui já tá prontinho. E também, gente, eu fiz esse jogo de cozinha, que tá perfeito. Gente, esse jogo tá perfeito. Aqui é a passadeira. Não vai dar pra eu mostrar ela toda pra vocês. Esse barbante aqui parece um fio 6. Esse marronzinho aqui, ó. É o marrom café. Não vai focar direita, né? Pra vocês verem por direitinho. Deixa eu levantar assim, ó. Focou. É o marrom café. Olha que lindo, gente. Marrom café e mostarda. Essa passadeira tá bem grande. Ela tá medindo aí mais de um metro e meio. Um metro e trinta e... Um metro e trinta e dois, se eu não me engano. Trinta e três. Ela ficou enorme. Uma cor real, gente. Olha que lindo. Esse aqui tá perfeito, esse jogo. Também é o jogo de cozinha love, que dá pra você fazer aí pelo tapete, tá? Você vai só acrescentando os corações. corações. Nesse aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem oito coraçõezinhos. E olha que perfeito que ficou. E eu só intercalei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras. Já vim com o bico de acabamento, tá? Olha. É a passadeira e os outros dois tapetes. Olha aqui, gente. O celular, ele vai focando e vai... Olha, gente. Aqui é os tapetes menor, que são confeccionados com três coraçõezinhos, tá? Olha que lindo. Pena, não foca, né? Eu vou botar o celular pra cá pra ver se vai focar. Mas não focou. É esse daqui. E, gente, também tô fazendo... Vou mostrar pra vocês. Também eu estou fazendo, porque essas bases aqui, ó. Eu fiz todas elas em um dia. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei até no saco pra não... No saco, né? Pra não... É pegar pó. Porque essa semana eu vou começar. Aqui é a base de uma passadeira. Ela tá bem grande, ó. Bem grande no decore. Vai ficar linda. Tô ansiosa pra fazer esse trabalho. Tem aqui a base. Aqui eu tenho mais uma, duas, três bases pra tapete, três bases pra tapete e a base de uma outra passadeira. Também, ó. No decore. Gente, vai ficar perfeito esse jogo. Não vejo a hora de postar pra vocês. E aqui eu tenho mais, é... Olha, três bases aqui pra um jogo de banheiro. E mais três bases pra um jogo de banheiro. Então, por isso o meu sumiço, gente. Mas, assim, antes de eu começar a fazer esse aqui... Esse aqui é no barroco, tá? Eu... Depois eu vou fazer toda aquela técnica que deixa o fio soltinho. E aí eu vou postar foto lá no Instagram. Essa cor aqui é o rosa candy. E já tô ali com os fios todos pra fazer esses jogos aqui, gente. E vou postar foto lá no Instagram pra vocês verem, tá? É... Assim que tiver pronto. Ou trazer aqui ou lá no outro canal, Prochetando com a Jane, pra mostrar pra vocês, tá bom? É... Esses aqui são bege. Né? A cor bege. Que também vai ficar aí maravilhoso quando eu fizer aí esses aqui. Vai ficar lindo, gente. Então, pra vocês verem, né? É bastante coisa. Também tô gravando ali... Eu tô, né? Fazendo ali a base dos jogos de banheiro Joaninha. Pra trazer o passo a passo pra vocês. Eu acho que vai ser o primeiro, porque tem mais dois jogos de cozinha. Pra trazer também que já estão com as bases prontas. Então, é bastante coisa. E, assim, eu vou intercalando, vou fazendo. E tem as outras encomendas que eu ainda nem peguei pra fazer. Mas eu tô sempre por aqui. Por aqui não tanto, né? Mas eu tô sempre passando. E também postando na comunidade, né? E tô lá no Instagram. Lá a minha filha me ajuda. Eu consigo tá respondendo, né? As pessoas. Os grupos no Facebook. Graças a Deus estão crescendo bastante. Tem a página no Facebook pra venda. Tem o Facebook também. Então, gente. Vocês me acham aí em tudo quanto é canto. E qualquer coisa é só chamar, tá bom? Qualquer dúvida. Qualquer coisa é só chamar. E é isso. Eu tô bem. Tô crochetando por aqui. Trabalhando muito. E espero que vocês também estejam bem. Que vocês sejam abençoadas por muitas encomendas, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Quando esses jogos estiverem prontinhos, eu mostro pra vocês, tá bom? O vídeo de hoje é esse. Fiquem com Deus. E até mais. Não se esqueçam de se inscrever e comentar. Tchau.